Olá, meus queridos, minhas queridas, boa tarde. Estou passando aqui nessa tarde do dia 23 de março para comunicar a vocês que, infelizmente, depois de tanta luta, depois de tanta batalha, Deus sabe o quanto eu lutei para que isso não acontecesse, mas, infelizmente, hoje eu tive que demitir os membros, ou seja, todos os meus funcionários. É com muita dor no coração que eu venho aqui. Não estou aqui passando para condenar A nem B, nem estou aqui para falar que foi culpa de A e culpa de B. Estamos passando por um momento difícil, mas pensei muito em fazer esse vídeo, me segurei bastante porque é difícil falar essas palavras, né? É difícil me controlar, segurar a emoção, mas eu quero dizer que Deus está no comando, Deus está no controle de tudo. Quero agradecer a compreensão de todos os meus funcionários, lembrando que, como eu disse a ele, que nós vamos nos encontrar lá na frente, se Deus quiser. Combati um bom combate, mas ainda vou continuar lutando e continuaremos lutando, se Deus quiser, mas foi o melhor para eles nesse momento tão difícil. E eu quero dizer para vocês que é mais uma empresa, ou seja, mais uma banda que tem que demitir os seus funcionários, não pela minha vontade, totalmente contra a minha vontade, mas, infelizmente, tivemos que fazer isso. Eu peço que vocês rezem pelo entretenimento, peço que vocês coloquem nas suas orações todos os profissionais da música e também todos os funcionários e artistas e não artistas que estão sendo demitidos, empresas que estão fechando, mas eu quero dizer que eu creio num Deus que, assim como a gente cai agora, Ele é poderoso para nos levantar, para nos reerguer. Ele é Deus da vitória, o Deus de vitória e, para ter a vitória, a gente tem que passar pela derrota. E eu quero agradecer a todos vocês pela compreensão, muito obrigado, de coração. Não estou sabendo me expressar muito bem devido à emoção. Deus conhece o meu coração e todos que trabalham comigo conhecem também. Mas eu quero, antes de finalizar, como eu disse, eu não estou aqui para julgar e nem estou aqui para criar polêmica, pelo contrário. Mas eu queria apenas, antes de finalizar, fazer uma pergunta a você e, ao mesmo tempo, um desafio para os nossos governantes, de todas as áreas, dos três poderes. A pergunta para você é, será que as pessoas que a gente confia, será que vale a pena confiar no homem ou é melhor confiar em Deus? Será que vale a pena acreditar naquele político A, B, C? Será que realmente ele está lutando pela população brasileira e ele pensa no melhor para a população? Independente do partido. Será que ele pensa? E eu vou fazer agora um desafio para você, político, seja você prefeito, governador, vice-prefeito, enfim, qualquer um, deputado, vereador, presidente, ministros, enfim, todos os três poderes. Eu vou fazer um desafio para vocês. Se realmente vocês pensam na população, se vocês pensam no bem do povo, se vocês trabalham para o povo, vamos fazer o seguinte, será que vocês, nós abrimos mão, eu abri mão da minha empresa, eu abri mão dos meus funcionários, forçadamente, quantos abriram mão dos seus empregos, dos seus bens, assim como eu abri mão dos meus bens, e tantos ônibus, bandas estão vendendo ônibus, enfim, nós estamos abrindo mão de tudo que a gente construiu durante anos. Vocês, os três poderes, todos vocês, políticos, estão abrindo mão de quê? Pelo menos 50% do que você ganha, será que você está abrindo mão para destinar para o público, para o povo, para o povo que te elegeu? Essa é a minha, a pergunta para vocês é, será que vale a pena confiar no homem? E para vocês, político, é o desafio. Deixa de lado 50% do que vocês ganham, aí a partir desse momento, possa ser que a gente acredite que realmente vocês pensam na população, porque até agora, vocês não abriram mão de nada. Vai aí, o meu recado, peço a vocês oração, que Deus abençoe a todos vocês, estamos juntos, eu amo muito minha banda e acredito que nós vamos voltar, se Deus quiser trabalhar, e eu quero fazer de todas as formas, achar de todas as formas, para que eu possa trazer novamente minha banda para a estrada, para a gente possa trabalhar e buscar a nossa dignidade. Um grande abraço, Deus abençoe, paz e bem.